Olá, meu nome é Silvana Tadeschini, eu sou artesã parceira da Círculo e a gente está aqui novamente para trazer inspiração para vocês, trazer um pontinho novo, trazer uma nova fórmula, uma nova forma de enfeitar a mesa, porque hoje a gente vai trazer coisas para enfeitar a mesa, já pensando no Natal, eu estou totalmente em clima de Natal, acho que em novembro eu só vou falar em Natal, novembro e dezembro, só vou falar em Natal, então a gente vai trazer tudo o que a gente puder para enfeitar o nosso Natal, para colorir de verde, vermelho, dourado e assim por diante. São os pontinhos muito fáceis, mas está muito lindo, gente, olha esse pontinho aqui para combinar com esse prendedor de guardanapo aqui que eu fiz de cerejinha, mas olha esse ponto aqui, vocês conheciam já esse pontinho? Olha que delícia de ponto, que belezinha que fica. Ah, posso fazer de outras cores? Pode fazer de outras cores, depende do que você fizer aqui para prender o seu guardanapo. Posso fazer com dourado, faz com dourado, pode fazer com branco, né? Se você quiser, você que gosta tudo branco, pode fazer tudo branco, para o Réveillon, por exemplo, né? Para o ano novo, pode fazer ele todo branco, só para não ficar aquele guardanapo, olha a diferença básico, né? Só um paninho branco aqui, você dá uma enfeitada, arruma a mesa, quando você pôr a mesa, colocar todos os seus talheres, os seus pratos e tal, você coloca esse enfeitezinho aqui. Como é Natal, pode colocar um bilhetinho, né? Eu gosto muito de falar de bilhetinho, pode mandar fazer uns cartõezinhos, um roladinho, coloca aqui, porque o seu convidado, seu parente, quando ele sentar a mesa, ele vai abrir o guardanapo, tem um bilhetinho para ele, tem um feliz Natal, tem um voto de prosperidade, né? Então, vocês vão precisar de um guardanapo de tecido, branco, tá? Que é a base, né? Ah, eu quero fazer no pano de prato, faz no pano de prato também, quero fazer um conjuntinho combinando, faz um conjuntinho combinando, tá? Então, você vai pegar um guardanapo, paninho de tecidinho, né? Para furar, eu vou usar uma agulha mais fina, então, vou usar uma agulha de número 2, para fazer aqui a preparação para ele, mas eu vou trabalhar com agulha de número 3, 3 milímetros, tá? Então, eu vou trabalhar com agulha, o crochê eu vou fazer com agulha de número 3, mas para furar a ponta que é mais fininha, eu vou usar agulha de número 2. A gente vai usar o verde, eu usei o fio Amigurumi, na cor, perdi a cor, tá aqui, na cor 5800, tá? Pode usar o fio Ani também, também, tá? Para fazer essa preparação aqui. E para fazer as cerejinhas ali, que eu chamei de cerejinhas, né? Para fazer o barradinho na cor vermelha, eu usei o fio Encanto, nessa cor, que é a cor 3528. Ó, olha que brilho que tem esse fio, tá? Agora, aqui, pode ser tanto o Encanto Slim, quanto o Encanto tradicional, Encanto normal, tá? Ele que vai dar esse brilho todo para o nosso barradinho. E a gente vai precisar de uma argolinha, tá? Que eu esqueci de passar, que é o prendedor do guardanapo. Pode ser de madeira e pode ser acrílico. E a gente vai fazer, então, a cerejinha para colocar aqui, tá? Então, eu vou começar pelo barradinho, preparando ele aqui. Eu não vou fazer ele todo, porque não tem necessidade, mas eu vou começar perto do canto aqui, para a gente poder fazer a viradinha aqui, para ver como que a gente prepara para fazer essa viradinha, tá? Aí, vocês vão começar em qualquer lugar aqui, em uma das laterais. Eu começo sempre lá na lateral, no cantinho, no início da... da... do paninho, tá? Mas aqui, eu vou começar aqui, porque eu quero fazer a viradinha. Aí, você vai furar esse tecido. Esse tecido aqui é bem, bem resistente, tá? É um... Esqueci o nome dele, mas é tipo uma sarjinha, ele é bem resistente. E vou pegar aqui, ó, a laçadinha, passo e vou puxar para cima aqui. Então, com a agulha de número 2, para poder furar com mais facilidade, eu preparo o outro barradinho, tá? E faço um... Uma correntinha, tá? Aí, tu vai trabalhar um, dois... Um, dois... Duas correntinhas, e aí, a distância de uma... Ó, eu deito aqui, essa distância é onde eu vou usar como referência para fazer o próximo furinho, pouquinho, tá? Então, essas duas correntinhas, elas vão dar, assim, na média, um centímetro de distância, tá? E passo aqui, ó. Aí, já pego o meu fio aqui atrás, passo por dentro do espaço onde eu acabei de furar com a agulha. Essa parte é a parte mais chatinha, que a gente tem que tomar cuidado, deixar... Tentar deixar o máximo... É... Igual, né? A distância igual possível, para não ficar ficar feio, né? Para ficar bem simétrico, visualmente bem bonitinho. Trabalha duas correntinhas, mesma coisa, ó. Na mesma... No mesmo sentido, tentando manter a mesma distância. Fura e puxa o fiozinho aqui. Puxou, fechou com... Como se fosse um ponto baixo. Duas correntinhas, mesma coisa, até chegar ali no cantinho, na costura. Furou. Se você quiser, você pode passar com agulha de costura, tá? Você pode ir alinhavando. Ó, fiz as duas correntinhas. Aí, vai ficar aqui, ó, bem próximo aonde faz a emenda, né? Onde junta as duas dobrinhas, você tá vendo, ó? Que é uma... Aqui tá uma barrinha, a outra barrinha tá do lado de cá. Então, não vai ficar bem próximo aqui, que vai dar quase a distância de um centímetro de novo. Você vai furar com força. Puxou o fiozinho. Tá? Faz o ponto baixo, né? Fecha como se fosse um ponto baixo. Vem aqui, ó. Uma, duas. Aí, aqui, ó, bem onde faz a quina, eu vou vir aqui, ó, e venho no mesmo espaço onde acabei de colocar esse pontinho. E faço... A laçadinha pra puxar o meu ponto baixo, ele fica bem na quininha aqui, ó. Tá vendo? Ficou com a mesma distância aqui em cima, mas aqui está no mesmo espaço. Vai fazer de novo duas correntinhas. E vem no mesmo lugar aqui, agora. Ó, no mesmo lugar, de novo, eu vou colocar a agulha no mesmo espaço. E vou fazer a curvinha aqui, a viradinha, ó. Por quê? Assim, quando você terminar, ele não vai repuxar aqui. Ele não vai estar repuxando porque ele seguiu a linha e fez a curvinha certinho, ó. Tá vendo? Então, quando você estiver preparando o seu tecido, que ele for quadradinho, a não ser no caso, se você estiver fazendo um pano de prato, você vai fazer isso só em uma lateral, né? Mas, se você fizer o pano de prato todo, aí você vai fazer, usar esse recurso também. Se você perceber que ele não vai ficar, ou vai ficar muito distante aqui, quando você fizer as duas correntinhas, ou vai ficar muito próximo, já dá uma ajustadinha no ponto anterior, né? Distribui ali o espaço, mais ou menos, pra que você tenha essa folga aqui, ó, pra fazer isso. Tá? Aí, fiz as duas correntinhas. Mesma coisa, tá, gente? Só usa aqui, ó, a própria agulha, ela te dá a medida aqui certinho, tá? Que vai ser, se você quiser marcar também, você pode marcar, se você é bem detalhista e gosta de fazer tudo com planejadinho, pode marcar, pega uma reguinha, marca de um em um centímetro, marca os pontinhos onde você precisa furar pra puxar o seu fio, e ele vai ficar, aí você vai ter certeza que ele vai ficar bem igual um ao outro. Ó, vou fazer só mais um pedacinho aqui, porque não preciso fazer tudo, porque a gente já vai conseguir passar a ideia pra vocês, tá? Então, aqui, essa preparação, ela serve pra fazer qualquer biquinho depois, tá? Qualquer barradinho, tô falando biquinho, mas é barradinho, né? Qualquer barradinho que você for fazer depois, você consegue fazer com essa preparação, através dessa preparação aqui, tá? Então, é só você fazer em volta todo, quando chegar aqui no outro cantinho, vai fazer a mesma coisa. Então, vamos finalizar, vamos fazer de conta que eu já fiz tudo, tá? Cheguei aqui do outro lado, vai finalizar com ponto baixíssimo, e vai cortar o fio na cor verde, tá? A gente vai brincar de faz de conta. Agora, a gente vai pegar, então, o encanto. Pode ser, como eu disse, tá, gente? Tanto o slim, quanto o tradicional, o que é com a tex maior, tá? Eu não lembro a tex do slim, mas esse aqui é a tex desse, é 777, a outra é mais fininha, não tô com nenhum aqui pra passar pra vocês. Aí, vocês vão ver em qualquer um, tá? Aqui dos cantinhos. Deixa eu ver. Aqui eu faço o biquinho, ponto baixo, biquinho, ponto baixo, biquinho. Tá, é isso mesmo. Então, vocês vão ver aqui, em qualquer um dos quadradinhos. Vai passar o fio em canto aqui agora pra começar o trabalho, tá? Deixar uma pontinha pra não soltar. E vou fazer cinco correntinhas, tá? Cinco correntinhas, ó. Dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Fez as cinco correntinhas, agora você vai fazer o seguinte, você vai voltar nessas cinco correntinhas, fazendo como se você fosse fazer ponto baixo, tá? Então, ponto alto, desculpa. Então, você vai dar a laçadinha na agulha, Vem aqui, ó, atrás da correntinha e puxa a laçada. Uma vez, tá? Laçada atrás da correntinha, duas vezes. Laçada atrás da correntinha, três vezes. Laçada atrás da correntinha, quatro. Laçada, passa lá por cima, pega a laçada cinco. Laçada, seis, sete e oito. Deixa eu descer aqui pra ficar mais visível pra vocês. Olha, eu dei oito laçadas e recobri todas aquelas cinco correntinhas que eu havia acabado de fazer. Tá, ó? Vai ficar desse jeito assim, ó. Na sua agulha vai ficar lotada de laçadinhas. Aí, agora, você vai pegar a última laçada aqui e vai passar por dentro de todas essas laçadinhas. Devagar, tá? Com calma. Passei por dentro de todas. Ajusto. Agora, eu puxo aqui pra ajustar. Ó, o fio de trabalho tá aqui, é ele que eu tô puxando. E faço uma correntinha. Ó, eu fechei como se fosse uma conchinha, tá vendo? Aí, venho aqui, no mesmo espaço, no mesmo lugar que eu acabei de subir as oito correntinhas, e faço um ponto baixo. Olha, vai ficar deste jeito aqui. Tá vendo? Fica uma bolinha, gordinha. Aí, eu venho pro próximo quadradinho aqui, que eu deixei preparado, e faço um ponto baixo. Venho para o seguinte e trabalho um ponto baixo. Vou subir de novo cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Subi as cinco correntinhas, vou repetir as oito laçadas, tá? Então, ó, laçada. Primeira coisa que eu faço é dar uma laçada, como se eu viesse aqui pra fazer um ponto alto. Só que eu venho atrás das correntinhas, tá? Eu não pego dentro das correntinhas. Eu venho atrás das correntinhas, puxo a laçada lá do outro lado. Uma vez. Ó, laçada, duas vezes. Laçada, três. Tentem deixar sempre do mesmo... Com a mesma tensão as laçadas, tá? Três vezes, laçada quatro vezes, laçada cinco vezes, laçada seis vezes, laçada sete, laçada oito vezes, tá? Ó, oito vezes. Aí, agora, puxo a minha laçadinha de novo. Ó, passo por dentro de todas, com cuidado pra não soltar, tá? Ajusto, tá? Então, não esquece de puxar esse fiozinho pra ajustar, pra que essa bolinha fique bem fechadinha. E faz um pontinho. E vem aqui, no mesmo espaço, que acabou de subir as cinco correntinhas, um ponto baixo. Ó, ela vai ficando as bolinhas assim. Muito fofo, né, gente? E muito fácil de fazer duas carreiras apenas. Apenas vocês têm um barradinho lindo, tá? Cheguei aqui, então, na nossa quina. Tá? Ó, então, eu venho ponto baixo aqui, dentro da quina do primeiro pontinho que compõe a quina, a viradinha do trabalho. Vocês vão fazer um pontinho baixo e vai subir as cinco correntinhas. E vai fazer, de novo, a mesma coisa. Laçada uma vez, laçada duas, três. Três, são sempre oito, tá? Quatro, cinco, seis, sete e oito. Tirou tudo de uma vez. Ajusta. Ponto baixo, ponto baixo no mesmo espaço. Aqui na quina, então, eu trabalhei, ó, na primeira parte da viradinha, eu trabalhei uma bolinha, tá? Eu vou trabalhar esse ponto baixo que eu tenho trabalhado aqui, ó, no quadradinho seguinte, eu vou trabalhar dentro desse pontinho central aqui, tá? Porque como aqui é a quina, ele não pode ficar esticado, ele tem que ficar sobrando de um lado, ele tem que ficar igual de um lado e do outro. Então, como eu tava falando, ó, fiz aqui o outro pontinho, tá? Fiz os dois, né? Então, vai ficar um do ladinho do outro. E aí, sim, a gente pula o próximo quadradinho. Aqui eu faço só um ponto baixo no quadradinho aqui da base e no próximo vai ficar de novo com esse barradinho. Olha como ele fica lindo. Boa tarde, velha. Olha como ele fica lindo, gente. Muito fácil, né? Muito simples de fazer. Esse é o direito. O avesso dele também eu acho que fica lindo, porque ele fica com essas estrias aqui, ó. Então, eu já acho, é assim, fico até na dúvida pra saber qual que é mais bonito, se é o lado direito ou o lado avesso. E aí, vocês vão fazendo em toda a volta. Ele vai ficar desse jeito que eu fiz aqui. Ele vai ficar desse jeito aqui, todinho, em toda a volta. Aqui eu escolhi um verde mais claro, mas você pode escolher um verde mais escuro. E outra, você pode fazer com verde de encanto também, porque daí fica tudo brilho. Fica tudo natal, bem natal mesmo, né? E aí, fica essas conchinhas. Eu achei maravilhoso esse pontinho. Tô encantada com ele. E a facilidade que é pra fazer, e é uma delícia de fazer, porque você vai fazendo, você nem percebe que você tá trabalhando nele, tá? Então, é assim. Pra fazer o barradinho, é isso aqui. Acabou. Porque vocês vão finalizar aqui com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, ó, vocês vão finalizar com um ponto baixo aqui. E acabou, tá? Arremata e tá pronto o barradinho. Agora, a gente vai fazer, então, aqui a cerejinha, tá? Também é muito fácil, muito simples de fazer mesmo. A gente vai fazer a cerejinha pra prender esse guardanapo. Pra fazer essa cerejinha, a gente vai começar aqui pela folhinha dela, tá? Ou pela cerejinha, tanto faz. Mas a gente vai começar pelas folhinhas. Então, a gente vai trabalhar quatro correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro. Trocar de agulha, que eu falei que essa parte a gente ia trabalhar com agulha. Aliás, eu não troquei agulha, né? Pra fazer. Nem precisa, então. Eu trabalhei com a dois, pode ser a dois ou a três. Ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, vou trabalhar mais uma correntinha pra fazer a viradinha aqui. E dentro da quarta correntinha aqui, eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Então, dentro da quarta correntinha, um ponto baixo. Na segunda correntinha, eu trabalho um meio ponto alto, que é a laçada e tiro as três de uma vez. Na terceira, eu trabalho um ponto alto. Na quarta, eu trabalho um meio ponto alto. E aqui, ainda na quarta, um ponto baixo. Vocês falam biquinho ou barradinho, gente? É barradinho, né? Então, eu trabalhei um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. Na quarta correntinha, um meio ponto alto. E dentro desta quarta mesmo, mais um ponto baixo. Viro aqui o trabalhinho. E vou trabalhar agora, então, um meio ponto alto. Descendo esta carreira agora. Um ponto alto, onde eu fiz um ponto alto na carreira anterior. Um meio ponto alto. No primeiro aqui, onde eu fiz um ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Então, ó, aqui a gente já tem a nossa primeira folhinha. Daqui, eu já vou fazer a segunda folhinha, tá? Então, eu já venho de novo, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Mais uma correntinha pra virar e faço um ponto baixo. Um ponto baixo, um meio ponto alto. Um ponto alto no terceiro elo dessa correntinha. Um ponto baixo no quarto. Um ponto baixo, não. Um meio ponto alto no quarto. Ainda no quarto, mais um ponto baixo. Tá assistindo os que eles ficam? Deixando nervosa. Aí, agora, eu vou passar aqui, ó, o fio de trabalho por cima. Pra eu continuar trabalhando aqui do outro lado, tá? Então, eu passo o fio de trabalho por cima da folhinha. E venho aqui do outro lado. E vou fazer, então, um ponto baixo. Que seria a viradinha. O meio ponto alto, onde eu fiz um meio ponto alto. Que é dentro do mesmo espaço aqui ainda. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E finaliza com um ponto baixo. Com um ponto baixo. Cortou o fio. Acabou, né? Essa parte. E aí, a gente faz o arremate aqui, bonitinho. Esse mês de novembro, eu acho que eu vou trabalhar Natal, 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 Natal. Vou trazer mais ideias pra vocês de Natal. Aqui também, tá? Então, no mês de novembro, vocês se preparem. Vocês vão ter overdose de tanta coisa de Natal que eu vou trazer. Olha, então, o conjunto de folhinhas está pronto. Tá? A gente já tem aqui, ó, as duas folhinhas. Que vai compor aqui o galinho da nossa cerejinha. Tá? Pra cerejinha. Muito fácil também, gente. Vou deixar reservado o verdinho ali, porque a gente vai usar ele daqui a pouco. Deixa eu pegar um pedacinho do fio que já tá cortado aqui. Ai, caiu. Pronto. Pra cerejinha, tá? A gente vai fazer duas bolinhas iguais. Então, você vai fazer anelzinho mágico. Ó, anel mágico bem simples, tá? Aqui dentro desse anel mágico, vai trabalhar seis pontinhos baixos. Um. Dois. Aí, na segunda carreira, a gente vai fazer dois pontos baixos pra cada ponto baixo da carreira anterior, tá? Então, vocês vão trabalhar doze pontinhos baixos. Se na primeira foi seis, nessa daqui a gente vai trabalhar doze, tá? Quatro. No quinto pontinho, a gente vai trabalhar o nono e o décimo. No sexto, o décimo primeiro e o décimo segundo, tá? Pode apertar bem esse pontinho, porque quanto mais firme, mais durinha ela ficar, melhor, tá? Já vira aqui, ó, pra ficar com o lado direito com uma bolinha. Vai trabalhar mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, são doze pontinhos novamente. Ponto baixo sobre ponto baixo. Baixo os três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, essa terceira carreirinha, vocês vão repetir doze pontos baixos, tá? Na próxima, que seria a quarta carreira, a gente vai fazer seis diminuições. Aqui, ó. Uma. Duas. Vamos voltar até os seis pontinhos baixos. Três. Quatro. Então, são só quatro carreirinhas pra fazer a cerejinha. Ó, ela já ficou, então, uma bolinha, tá vendo? Aí, é só finalizar a carreirinha. É só arrematar agora essa partezinha. Vocês vão fazer duas bolinhas iguais, tá? Pode passar esse fiozinho lá por dentro e deixar ele solto aqui dentro mesmo, pra fazer o acabamento. Ó, puxa ele aqui pra dentro. Dá uma ajeitadinha na bolinha. O fio vai deixar ela bem durinha, tá vendo? Ela vai ficar durinha. Deixa eu tirar daqui, porque ele fica puxando o... Foco, tá? Vai ficar uma bolinha assim. Vocês vão fazer duas bolinhas dessa. Que é a duas cerejinhas ali, tá? Quando terminou as duas bolinhas, vocês voltem aqui com o fio na cor verde. E aí, pode vir aqui em cima, ó. No miolinho dela mesmo. Faz um ponto baixo, fechando aqui, ó. Ali eu amarrei, mas aqui eu prefiro fazer assim, que eu acho que ela fica mais bonitinha. Faz dois pontos baixos, fechando a bolinha, tá? Acerta, pra ela não ficar compridinha e ficar com cara de pera e não de cereja. E aí, ó, puxa esse fiozinho lá pra dentro, que é a sobrinha também. Pode esconder tudo dentro dela. E vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, já tem a frutinha aqui, que fofinha, né? Cinco correntinhas. Aí, vem aqui na folhinha, tá? Que vocês haviam feito. Bem no meinho, onde gruda as duas folhinhas, onde as duas folhinhas se encontram. Pega a laçadinha. E faz um ponto baixo. Ponto baixíssimo, tá? Então, ó, vai ficar assim. Aí, vocês passam a segunda e vai fazer a mesma coisa com a segunda bolinha. Essa partezinha vai ficar atrás do marcador ali, então, não tem problema. Tá? Ela vai ficar assim, olha que fofinha que fica. Né? Aí, vai fazer a outra do mesmo jeito. E faz, aqui, eu fiz cinco correntinhas. Foi cinco que eu fiz? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz seis correntinhas. Eu vou fazer essa aqui com quatro apenas, pra ela ficar menorzinha de propósito, tá? Ó, três, quatro. Porque assim, quando eu colocar, elas não ficam juntas. Ó, elas vão ficar uma mais alta que a outra. Elas vão ficar, não ficarem certinhas, tá? Vem no mesmo espaço onde eu fiz aquela correntinha. Coloco a agulha e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixíssimo, desculpa. Um ponto baixíssimo. E aí, tá pronta a cerejinha. Já tá com as folhinhas e a gente vai aplicar ali no nosso prendedor de guardanapo. Olha que fofa que ela fica. Olha isso, gente. Que coisa mais fofinha. Ó. Tá? Fica muito fofinha. Aí, aquilo que eu tava falando. Vamos supor, gente, que isso aqui fosse um guardanapo e a gente preparou ele, então, pra ser um guardanapo. Que isso aqui fosse... Ele é um guardanapo. Que isso aqui fosse... Um paninho de prato e eu tivesse feito o barradinho aqui. E vocês fizeram esse barradinho aqui. Essa cerejinha aqui, ó. Vocês podem colocar ela no corpo do pano de prato de vocês, tá? Então, você pode fazer três grupinhos, quatro grupinhos desse e espalhar no paninho de prato. Prende aqui, ó. Costura as folhinhas. Essa parte aqui não vai ficar soltinha mesmo, mas costura as folhinhas. Coloca três grupinhos. Olha que pano de prato lindo que você vai ter aí, tá? Esse aqui a gente tá fazendo o guardanapo, né? Então... Mas vamos supor que fosse uma toalhinha pro fogão. Coloca nos cantinhos. Tá? Coloca nos quatro cantos. Uma toalhinha, um caminho de mesa. Você pode ir enfeitando qualquer peça com essas cerejinhas aqui. Essa, no caso, especificamente, foi feita pra gente colocar no prendedor, né? De guardanapo. Então, essa aqui é acrílica. Não é de madeira. Já não é tão bonitinha. Aí, você pode vir direto aqui, ó. Onde você prendeu a última cerejinha. Você vem aqui direto nessa argolinha. E vai contornar ela com esse fio, tá? Então, você pode contornar ela todinha aqui agora. Em pontos baixos. Ajusta bem, ó. E vai prendendo com ponto baixo. Ela já vai ficar presa na argolinha. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Só pra gente mostrar. E a gente prende e amarra no nosso paninho de... Nosso guardanapinho ali, tá? E ela vai ficar bem completinha. Aí, você recobre, né, ó. Com pontos baixos. Encapa toda essa argolinha de acrílico. Com ponto baixinho, tá? Então, o que não falta, gente, é a ideia. A partir de uma cerejinha, você pode ter um monte de ideias. Eu tenho no meu canal... Não sei se vocês já viram. Eu tenho um porta... Guardanapo de papel. Um quadradinho. Bonitinho. Que é bem sucesso lá. Ele é bem acessado. Que também é feito com essa cerejinha. Finalizou. Só acabar aqui bonitinho. Aí, tá pronto o prendedorzinho aqui. De guardanapo, tá? Olha que fofinho aqui. Ficou. Né? Aí, vocês dobrem esse guardanapo. Que vocês vão colocar na mesa. Bonitinho. Dobre ao meio. Dobre aqui de um lado. Dobre do outro. Deixando uma ponta aqui. A outra ponta aqui. Aí, passa esse prendedor aqui por dentro. Passa o guardanapo por dentro desse prendedor, ó. O contrário. Passa aqui por dentro. E aí, tá pronto. Olha só que lindo pra vocês colocarem aí na mesa. Compor a mesa, né? Fazer uma mesa aposta bem bonita. Pode dobrar de outras formas. Deixar ele enroladinho. Deixar esses biquinhos de outro jeito, tá? O guardanapo, dobrei do normal e enrolei. E aí, a gente tem um outro jeito de prender ele aqui também. Tá? Ó. Então, ficou assim. Olha que lindinho que ficou, tá? Fica bem fofinho. Dá pra vocês usarem pra várias coisas isso aqui. Tá? O biquinho também. Vocês podem aplicar em várias peças. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aproveitado, tá? A aula. Beijo, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.